Houve uma época em que o Sim Caxambó dividia as ruas das principais capitais brasileiras com Aero Willis, eram os dois carros de luxo mais conhecidos do Brasil, é sobre este comparativo que vamos falar no vídeo de hoje. O Aero Willis 2600 estava no auge do sucesso, ainda longe da ameaça do Ford Galaxy. Sua única preocupação era seu concorrente direto, o Sim Caxambó, em uma época onde produzir carros não era apenas uma forma de negócio, mas uma verdadeira arte. O Aero Willis chegou às ruas em 1960, mas o modelo 2600 apenas em 63. Dois anos após seu lançamento já estava no auge, com vendas em alta, a montadora que no Brasil começava a desenvolver novos projetos, quando em 1967 foi lançada a versão Itamaraty Executivo, a primeira limusine fabricada em série no país. A concorrência entre os carros era bastante curiosa, duas montadoras que lutavam por uma fatia de mercado dos sedãs da família de luxo, mas que na prática eram duas subsidiárias da Ford, assim que a francesa Aero Willis norte-americana, que teve seu projeto herdado de um modelo já descontinuado pela Ford. O Aero Willis 2600 levava vantagem de ter uma melhor relação força-consumo, equipado com motor seis cilindros, derivado da família Jeep. Já o Sim Caxambó, utilizando o velho motor V8 de válvulas no bloco, herança da Ford cidade francesa, entregava um desempenho menos favorável. Ambas as montadoras foram uma espécie de espólio de guerra para Ford. A Cinca, uma montadora francesa que pertencia à italiana Fiat, em 1939 com o início da segunda guerra com as relações rompidas entre os dois países, a marca passou a ser exclusivamente francesa. Já o Willis Overland, desde sua fundação em 1908, basicamente foi uma subsidiária da Ford. Após a segunda guerra mundial, ambas as montadoras Cinca e Willis foram absorvidas pela Ford. No final da década de 60, a Ford passa a entender que ambas as marcas haviam se tornado obsoletas. A Willis é definitivamente absorvida pela Ford e a Cinca é vendida para a Chrysler, que inicia no Brasil o conhecido projeto dos dois de V8. Voltando ao comparativo, no quesito estabilidade, o conjunto carroceria, chassi e suspensão do Aero Willis era um dos mais eficientes do mercado, com uma suspensão mais rígida. Já com relação ao Cinca, o conjunto carroceria, chassi e suspensão entregava o equilíbrio sugerido para a época. Mesmo assim, era sempre bom o motorista ficar atento em curvas de alta e piso molhado. O motor de seis cilindros do Aero Willis era de manutenção descomplicada e com um tempo de vida útil bastante longo. Já o Xambó utilizava o motor Aquilon 2.5 V8 que rendia 140 cavalos. Era de manutenção descomplicada, mas a relação consumo e potência nunca foi seu forte. O câmbio de quatro marchas do Aero Willis era eficiente, mas não tinha engates muito precisos, perfeitamente compreensível se tratando de um projeto da década de 40. Já o Cinca tinha um câmbio manual de três marchas, com alavanca na coluna de direção. Exigia manutenções preventivas constantes, para não haver problemas como encavalar as marchas. O consumo não era um dos fortes do Aero Willis. Seu motor de seis cilindros fazia cinco quilômetros por litro. A arca é igualmente obtida pelo Cinca Xambó, que também fazia cinco quilômetros por litro de combustível. O interior do Aero Willis era condizente com o carro de luxo que ele era. Um painel bem completo, muito bonito e composto de vários instrumentos. Neste quesito, o Cinca Xambó não ficava nada a dever. Seu painel contava com odômetro parcial, ventilação dinâmica para desembaçar o para-brisa, aquecedor era opcional, acendedores de cigarro dianteiro e traseiro. Em 1965, a Aero Willis ganhava melhorias em suas linhas, como a nova traseira, mais baixa e com novos desenhos de antenas, além de novos contornos do farol. Já o Cinca Xambó recebia teto mais alto, para-brisa e vidro traseiro maiores e colunas traseiras mais largas. Na frente, a grade ganhava um escudo ao centro. As novas lanternas traseiras incluíam luzes de direção em tom amarelo. Apesar do melhor desempenho da série Tufon, o motor continuava sendo o ponto fraco do Cinca. Além do projeto superado, a posição lateral das válvulas era um fator que limitava seu rendimento. O engenheiro Jean-Jacques Pasteur então fez modificações importantes no velho propulsor. Como nos V8 mais potentes da Chrysler, adotaram-se câmaras de combustão esféricas, no motor MSU, assim chamado por ser o primeiro com essa concepção no hemisfério sul. Embora mantivesse os 2.414 centímetros cúbicos, adotava comando no bloco e válvulas no cabeçote, que eram de alumínio, e fornecia potência de 140 cavalos a 5.000 RPM. No Aero Iris de 67, houveram mudanças pouco significativas. A lanterna traseira passava a ser composta por três partes distintas, vermelho, âmbago e cristal, e novo painel com cinco instrumentos. O anterior era de três instrumentos, sendo gasolina, temperatura, velocímetro, rodômetro e bateria a óleo. De 62 a 72, poucas modificações ocorreram na linha Aero. A mais significativa foi o motor, que passou a ter 3.000 centímetros cúbicos. Mudaram os padrões de acabamento e novas cores foram adotadas. No início da nossa indústria automobilística, Sinca e Aero Iris foram símbolo máximo de status e requinte, com leve vantagem para o Aero Iris. Entretanto, em design e conforto, o Sinca fazia bonito. Eram carros maravilhosos para sua época, que hoje em dia, infelizmente, a indústria automobilística nacional não conta mais com sedãs desse luxo. Agradecemos aos amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva. E até a próxima, pessoal!